Foi um acidente, eu estava lá, cara. Eu vi. É isso, você estava lá. O que você quer, Mosby? Alguém a assassinou. Quem é? Eu não sei do que você está falando, cara. A única que ganha alguma coisa com a morte da Adele é a Arlene. Mas como foi isso? Quem ajudou? Eu não sei, eu não sei. Você está maluco, cara? Eu não sei de nada. Por que você estava na casa de Arlene quando o Adele chegou? Eu já vi se a Adele me ligou no aeroporto logo depois que você chegou. Por quê? O que era de tão importante? Era sobre o Elman. O Tublé. Ela não contou pra você? O que tem ele? Ela não me contou. Era o Elman que estava no avião, lá no fundo. O que? Aquele era o Marvy Elman. Era. Por que ela não me contou? Eu estava lá. Porque ela achou que foi você, sabotou o Marvy Elman. Isso é loucura. Não, não, não. Ela achou que eu ainda estava com raiva dele, mas eu não fui. Então você matou ela. Não foi? Eu vi você embaixo do carro no acidente. Porque ela descobriu que você matou Elman, só por isso. Então o Marvy morreu. Eu liguei pra Flórida. Droga. Não falaram do avião com a guarda costeira. Por quê? Eu não consigo aceitar. Ele era um louco desgraçado, mas era um cara formidável. O Tom Iverson conhece o Quentin? Conhece, conhece. Claro, há anos que os dois fazem trabalhos como o do Blaise. Claro que o Tom conhece ele. Qual a vantagem que eu tenho que ganhar ele? Não há outra explicação. Quentin tem ligação com o Iverson. Eles não comunicaram um avião na água. O avião do Elman, seu carro, dois mortos. Quentin. Eu ainda não vejo a ligação. Eu acho que ele está na Flórida, com o Tom. Me dá notícias, Harry. Senhor Mosby, embarque por aquele portão. Detesto o aeroporto. Eu volto no máximo na sexta-feira. Uhum. Sei que há alguma coisa errada e posso descobrir. Diga à polícia o que você sabe. Não. Decidiu não dizer. Eu acho que isso não vai resolver nada na minha vida. E se você não fosse? Olha, sei que você tem ficado sozinha. Mesmo quando eu estava perto. E sei quando você fica... Quando nós ficamos assim, costumamos procurar outros. A morte foi um sinal de perigo. Felizmente, você estava passando... Não falo só de você. Eu sei o que quis dizer. Vai perder seu avião.